A gente tem visto muita denúncia envolvendo político, a todo instante aparece um sendo denunciado, né? A gente tá cansado, abre o jornal, denúncia de político, denúncia contra político, né? E sempre que surge uma denúncia contra político, o que eles fazem? Eles fazem duas coisas, adotam duas reações mais comuns. A primeira, negar. Negar. Negam com força, negam de forma enfática, eles ficam irritados, com veemência. Durante a Lava Jato, passaram a negar veementemente. Eles escreviam isso nas notas da imprensa. Nego veementemente. Eram tantas as denúncias que negar virou algo banal. Então foi preciso começar a negar veementemente. Quem não negasse veementemente, praticamente estava admitindo a culpa. Só que tem um problema. Todo mundo nega. Tanto aquele que vira alvo de uma denúncia verdadeira, quanto aquele que vira alvo de uma denúncia falsa. Todos os empresários denunciados na Lava Jato negaram as denúncias. Todos os lobistas da Lava Jato negaram as denúncias. Todos os políticos da Lava Jato negaram as denúncias. Aí, na sequência, muitos deles que negaram veementemente, eles vieram a público para denunciar veementemente. Eles fechavam acordo de colaboração e eles se comportavam como se eles não tivessem mentido. Vamos jogar o jogo, né, gente? É, vamos jogar o jogo. Então, eles fingiam que eles não tinham mentido quando eles negaram veementemente. Só que eles mentiram. Agora, como os culpados negam e como os inocentes também negam, porque afinal não cometeram nada de errado, a negativa não leva a gente para lugar nenhum. Negar é o tipo de reação que não dá para a gente condições de avaliar se a denúncia é verdadeira ou se a denúncia é falsa. Ela tem pouca serventia. A segunda reação, a primeira é negar, é voltar as baterias contra quem denuncia. É questionar a honradez do denunciante, a motivação do denunciante, o momento em que ele escolheu fazer a denúncia. O que ele quer com a denúncia? Por que só agora? Por que não denunciou antes? Quem é ele para denunciar? É um invejoso? É um traidor? O fato é que a denúncia raramente é feita porque alguém quer o mundo melhor. Vamos combinar? Ninguém denuncia porque quer combater a fome. Até tem. Até tem. Mas vamos combinar. Nesse mundo que eu estou falando da política, não. Não é porque quer combater o aquecimento global. Já pensou? O político, aquele vigarista é pego e fala, eu vim denunciar porque eu quero combater o aquecimento global. Eles internam o cara, né? O futuro dos ursos panda, né? Dos ursos panda. Nada disso. Não quer salvar a arinha azul. Não. Não tem nobreza. Não tem coragem. Em geral, o que tem é medo. Eventualmente, o sujeito é um bandido jurado de morte por um rival e resolve procurar a polícia para denunciar. Ele está morrendo de medo, né? Ou então é vontade de ferrar o outro mesmo. Porque é ferrar. Pega o caso do Roberto Jefferson. Ele foi pego com a mão no pote de mel. Porque era doce até o momento que ele foi pego. Daí ficou amargo, mas era doce. E aí um apaniguado dele que trabalhava nos Correios foi gravado recebendo propina. Ele tinha um monte de cargo no governo do PT. Era uma delícia. Ele se esbaldava, né? Aí o Roberto Jefferson viu que a casa dele caiu, que o potinho de mel dele virou um remédio amargo, né? Desses que você dá para a criança, para ela acalmar. E o Roberto Jefferson resolveu dar uma entrevista denunciando o Mensalão. Olha que fofo. Por quê? Porque ele resolveu elevar o padrão moral do Brasil? Vamos educar os mais novos ensinando que roubar é feio? Não. Medo, raiva, vingança. Qualquer coisa, mas menos algo edificante. O que nos leva ao empresário Paulo Marinho, que ontem, em entrevista publicada no jornal Folha de São Paulo, a jornalista Mônica Bergamo, ele denunciou o Flávio Bolsonaro. E ele disse que o Flávio Bolsonaro recebeu a informação de um delegado da Polícia Federal sobre uma investigação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que pegaria o assessor do Flávio Bolsonaro, o famoso, o incrível, o já repetido, conhecido Queiroz. Quem é que contou isso para o Paulo Marinho? Ele disse que foi o Flávio. Inclusive indicou uma testemunha que ouviu mesmo que ele, um advogado, até botou o advogado no enrosco do caramba, né? Falou, tem um fulano que ouviu, você pensei, eu, o cara estava em casa, recluso, isso é o nome dele no jornal. Bom, o senador Flávio Bolsonaro adotou a tática. Primeiro, negou, disse que não ficou sabendo antes nem coisa nenhuma de uma investigação na Assembleia Legislativa. E acusou o Marinho, que é a segunda estratégia, ex-aliado do presidente Bolsonaro, de não ter, de se deixar tomar pela ambição de querer a sua vaga no Senado. O Paulo Marinho é suplente do Flávio Bolsonaro. Para o ouvinte lembrar, o suplente de um deputado também foi eleito, também é eleito. E quando o deputado cai, escolhe-se o suplente entre aqueles que foram mais eleitos, mais bem votados. Já o suplente de um senador não recebeu um voto. É um camarada que põe lá o nome na chapa, como vice-presidente, Morão, né? Põe lá o nome, Paulo Marinho, é suplente do Flávio Bolsonaro. Se amanhã o Flávio Bolsonaro vira ministro, embaixador, se em vez de indicar o Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Filé Mignon de Washington, indica o Flávio Bolsonaro, o Paulo Marinho vira senador. Automaticamente, né? Então, ele estava dizendo que o desespero de Paulo Marinho, ele falou, causa um pouco de pena. Preferiu virar as costas a quem lhe estendeu a mão, trocou a família Bolsonaro por Dória, por Witzel, parece ter se tomado pela ambição. É fácil entender esse tipo de ataque ao lembrar que ele tem interesse em me prejudicar, já que seria meu substituto no Senado. Foi o que o Flávio Bolsonaro escreveu em nota. De forma que, o Flávio Bolsonaro fez o que se esperava. Negou e tentou desqualificar. Chegou a perguntar por que agora, né? Bom, alguém acredita que o Paulo Marinho denunciou o Flávio Bolsonaro por algum gesto heróico, como até sugeriu o Sérgio Moro num tweet ridículo, feito ontem à noite para apoiar o Paulo Marinho? Acredita quem quiser. Eu prefiro acreditar no que faz mais sentido. Que o Paulo Marinho quer sim prejudicar o Bolsonaro, os bolsonaros, que ele tem interesse político envolvido, já que quer ser candidato a prefeito pelo PSDB, que é ligado ao Dória. É uma suposição que faz sentido. Tem gente que não acredita nisso. Não vejo nenhuma vontade dele de melhorar o ambiente político. Do contrário, ele não teria se mexido como se mexeu na ocasião que os fatos aconteceram para arrumar um advogado, para tentar ajudar o Flávio, tentar ajudar o Queiroz. Encontrar um advogado, o advogado falou que seria caro, vamos arrumar um outro que é mais barato. Ele ajudou, fez reunião, etc. Participou de tudo. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui não é isso, não é essa. É o seguinte, denunciar agora só faz sentido quando a denúncia é apresentada pela Madre Tereza de Calcutá? Que denúncia pode fazer a Santa Dulce, São Francisco de Assis, São Paulo? Quem tem condições de fazer uma denúncia? Quem esteve envolvido numa trama? Quem esteve envolvido numa maracutaia? Quem resolveu trair? Ou até estava envolvido numa trama e não sabia que era uma maracutaia? Resolveu sair ou não resolveu sair? Resolveu contar o que ouviu ou o que viu? Resolveu contar agora por algum motivo? Mas e daí? E se ele contasse há seis meses? Ia mudar o quê? A história ia ficar mais verdadeira? O Flávio Bolsonaro diria, bom, posto que ele contou exatamente no momento em que os fatos aconteceram, eu queria dizer que é verdade. E se ele contar daqui a seis meses? Ninguém vai nem ouvir? O Procurador-Geral da República vai falar, não, 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 não. Isso, cara, espera dois anos e meio, gente. Dois anos e meio, não, não vamos investigar. Pouco importa. O Paulo Marinho estava envolvido na história. Segundo o relato dele, quando ele ficou sabendo das preocupações do Flávio Bolsonaro, ele arrumou o advogado, participou da reunião, ouviu que o Flávio teve acesso à informação privilegiada, não ficou indignado na época ou ficou e guardou para ele, porque ele não pegou e chamou toda a imprensa e falou, pessoal, pessoal, acabo de ser procurado pelo Flávio Bolsonaro e eu estou indignado e eu quero rever todo o sistema político nacional. Não aconteceu nada disso. Ele participou de uma armação para tentar arrumar, proteger, etc. A questão que interessa não é de onde vem o disparo. Não importa se é uma garruxa, se é uma 12, se é um 38, se é um 45, se é uma .40, não importa. A questão é a seguinte, atingiu o alvo ou não atingiu o alvo? A pergunta é, a história é verdadeira ou a história é falsa? Não importa as motivações do Marinho, não importa. Se você toma um tapa na cara, não importa qual é a motivação, se você tomou um tapa na cara, ardeu, bicho, sabe? A questão é, é verdade ou é mentira? A qualidade das histórias não pode depender da qualidade do denunciante. Do contrário, a gente nunca teria investigação, nunca teria lava-jato. Sim, porque todos os quadrilheiros da lava-jato contaram a sua história. Vem cá, é gente que se locupletou, encheu o bolso de dinheiro para falar uma parte do corpo um pouco mais publicável. Aí, depois de fazer isso, celebra um acordo com a Justiça e com a Polícia Federal. E ou, às vezes com a Justiça, às vezes com a Polícia Federal. Se a gente der um ouvido para delator, que tinha um ganho inquestionável com a denúncia, o delator, quando delatava, ele obtinha vantagens. O cara ia ser condenado a 12 anos e ia para casa. Está lá, como chama aquele louco da Transpetro lá? Isso aí está em casa, ele está em quarentena há anos. O Sérgio... Sérgio Machado. Sérgio Machado, na sua casa grande, bacana, gostosa, está em cana, que nem o Gedel. Ele não foi em cana, ele fez acordo. Se a gente presta atenção ao que dizem figuras como Sérgio Machado, por que a gente não vai dar ouvidos ao que diz o Paulo Marinho? O que, a rigor, o que ele tem a ganhar com essa denúncia? Ah, ele é candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Ah, quer dizer que o prefeito do Rio de Janeiro vai ganhar a vota? O candidato vai ganhar a vota porque denunciou o Flávio Bolsonaro? Vote em Paulo Marinho. Paulo Marinho, o que denunciou o Flávio Bolsonaro? Que coisa ridícula. E isso é problema do eleitor do Rio de Janeiro. O eleitor do Rio de Janeiro que diga, não, não vou votar num cara que está tentando... Está traindo os Bolsonaro. Isso é problema do eleitor do Rio de Janeiro, bota ele para correr. Quer dizer, mas ele tem um ganho. O que ele ganhou? Ganhou 100 reais? Ele apostou com alguém, você vai ver que eu vou ferrar o Flávio Bolsonaro. Aí outro disse, duvido, 100 reais. 100 reais. Aí ele foi lá, ferrou, falou, você está me devendo 100 reais. Então ele ganhou 100 reais, é isso? O Paulo Marinho, as motivações dele não vêm ao caso. Vêm ao caso saber se é verdade ou não. Por que vem ao caso saber se é verdade ou não? Porque a gente é curioso. Porque a denúncia diz, olha, o Flávio Bolsonaro fez pum no elevador. Não. O que ele está denunciando é um crime sério. Ele está denunciando algo que aconteceu e que, se for verdade, torna uma série de afirmações feitas pelo Sérgio Moro mais críveis. Então, é ruim para o Flávio Bolsonaro, é ruim para o Jair Bolsonaro, é ruim, mas organiza as histórias. Se for falsa a história, você também tira isso da frente. De forma que, quando você tem uma denúncia séria, uma denúncia grave, em vez de olhar para quem denuncia, vamos investigar. Investigue. Foi o que determinou o Procurador-Geral da República. O caso é sério. Vamos investigar. A denúncia é séria. Vamos investigar. Então, só a investigação vai poder provar se o Paulo Marinho, apesar de ter demorado, apesar de ter as motivações políticas que possam identificar nele, está falando a verdade. Ou se, mesmo, ou se tudo o que se pode dizer está errado. Fato é, tem um cara chamado Queiroz, esse é um daqueles prédios em cidade pequena, a torre da igreja, que você vê de todos os pontos da cidade. A torre da matriz. A torre da matriz, que você vê de todos os pontos de uma cidade pequena. Tem uma cidade, onde tem uma torre lá chamada Queiroz. Você vê de todo lugar. Desde que começou o governo Bolsonaro, tem um Queiroz rondando. Queiroz para cá, Queiroz para lá, Queiroz para lá. Precisa resolver essa novela do Queiroz. Tira da frente. O Queiroz aprontou e o Flávio Bolsonaro não sabia. Pau no Queiroz. O Queiroz aprontou e o Flávio Bolsonaro sabia. Pau no Queiroz, pau no Flávio Bolsonaro. O que é pau? Não sei o que a lei manda. Ah, o que a lei manda? Existem várias investigações já feitas, incontáveis, sobre rachadinha. A lista é interminável. Câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Câmara dos Deputados em Brasília. E sempre era a mesma coisa. Então, em 99,99% dos casos, e eu só não estou falando 100% porque tem o gabinete do Flávio Bolsonaro que a gente não sabe o que aconteceu. Os funcionários do gabinete davam dinheiro para alguém da confiança do deputado e do vereador, quando não do próprio, para que ele tivesse um caixa 2. Então, o camarada ganhava na farmácia 2 mil, ele ia ganhar 5 mil no gabinete. Mas, de 2 para 5, 3 e meio está bom, né? Então, você fica com 3 e meio e me dá 1 e meio. E devolvia 1 e meio para o deputado ou para o vereador. E assim, o vereador ou o deputado faziam um caixa poupudo, bastante razoável, quando não um dinheiro que passava de 50% do estoque de dinheiro ali, e usava para comprar gente, para pegar gente fora da praça, aqueles cabos eleitorais informais que ficam na volta. Essa é a suspeita que foi investigada em vários lugares e se confirmou. teve vereador condenado em várias cidades do Brasil, teve vereador que foi preso, acusado de, chegou a ser sentenciado a 6 anos de detenção. Aí acabou indo para o regime semiaberto. Há uma discussão sobre se é improbidade administrativa ou se é um crime de concussão. Há uma discussão sobre qual é a natureza deste crime. Agora, não é só uma questão ética, existe lei proibindo isso. Então, tem que investigar. O Paulo Marinho denunciou, tem que investigar. Paulo Marinho tem motivação política? Dane-se. Paulo Marinho não gosta dos Bolsonaro porque não abriram as portas para ele, porque ele não virou ministro, não virou chanceler, não virou embaixador, não virou... Dane-se. Isso não é problema. Isso é problema deles, eles que se entendam. O contribuinte brasileiro quer saber, o cidadão brasileiro quer saber, o eleitor brasileiro quer saber o seguinte. Flávio Bolsonaro é inocente ou é culpado? Se o Queiroz é culpado ou não, cana no Queiroz, pau no Queiroz. Ou então, o Flávio Bolsonaro, se for inocente, que se peça desculpa. Todos têm que pedir desculpa porque ele ficou aí, sob um manto de suspeita. Mas precisa esclarecer. Então, uma investigação séria é fundamental nesse caso. Música